Fala galera, vídeo de hoje, avaliação sobre as pastilhas de freio Brainstech. Para quem não conhece, a Brainstech é uma marca brasileira, feita no interior de São Paulo, na cidade de Monte Alto. Para quem não conhece a marca, eles fazem componentes para veículos diversos, e entre eles, bicicleta. Eu usei essas pastilhas, alguns, na verdade eu usei 4 jogos dessa pastilha de freio na minha bike de estrada, e vou contar para vocês a minha opinião após meses de uso. De cara, logo, já digo para vocês, a pastilha é muito boa. Então eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, eu vou só citar isso aqui para vocês, fabricado no Brasil por Brainstech, indústria e comércio, autopeças. Aí tem o CNPJ deles aqui. Essa aqui é a pastilha para aplicação em freios e RAM. Level, TTL, todos, TLM, Ultimate, DB5. Então esse aqui é para a minha mountain bike. Ainda não estreei nela, a minha mountain bike ainda está com outro jogo de pastilha, mas eu cheguei a usar dessa marca também na minha mountain bike antiga, só que aí como eu troquei de bike, as pastilhas foram na outra bike, e eu não consegui fazer uma avaliação mais de longo prazo na mountain bike. Mas na minha mountain bike nova, essas pastilhas vão, e é uma questão de tempo. Aí aqui diz, pastilha de freio semimetálica, compostos, composição, compostos orgânicos, não abestos, metais ferrosos, não ferrosos e resina fenólica. Essa pastilha é uma pastilha que eles, que a Brainstech chama de semimetálica, justamente porque ela tem um pouquinho de material ferroso, não ferroso, e tem a resina, tem a resina das pastilhas de resina. Toda pastilha precisa ter resina, então não existe pastilha 100% de ferro, 100% de resina, porque de resina também precisa ter um pouquinho de ferro. Então existe um equilíbrio, mas para facilitar, a pastilha de resina tem muito mais resina do que os outros itens. Muito mais, tem mais. E a pastilha metálica tem mais metal do que resina. E aí a semimetálica seria mais ou menos um equilíbrio aí, né? Mas, usando essa pastilha aqui durante já um bom tempo, eu digo para vocês, ela freia muito bem, não deixa delejar e não desgasta o disco. Por que eu estou falando isso? Durante o período que eu pedalei, eu fui tirando as pastilhas, salvando, anotando aqui, num papelzinho, guardando pastilha e mola. Então eu tenho quatro jogos. O último jogo ainda está aqui, olha essa caixinha. E fui também, naturalmente, registrando isso no Strava, para ter o controle de quilometragem da pastilha. Os quatro jogos foram usados em um único disco de freio. Eu não troquei disco de freio nesse período. Manutenção, né? Sangria do freio em dia. Então tudo tranquilo também. Não tive variação. A única variação é tempo. Pedalar com chuva, pedalar com pista suja, porque isso tudo influencia um pouco. Então tem que considerar essas questões da variação de tempo e a variação um pouco de piso também, né? Eu pedalo na floresta, mas também ando no asfalto na área da floresta, mas também na área urbana. Então isso tudo tem que ser levado em conta, porque dá uma certa variação de desgaste das pastilhas. Uma outra coisa que eu fiz também foi, durante o período, limpar as pastilhas, tirar aquele pó preto que fica. E aí você tem dois jeitos de fazer. Você pode dar aquelas pirradas com ar comprimido, ou você pode simplesmente lavar a bicicleta e jogar água lá para a água remover, água e sabão remover, aquele pó preto que fica. Organizei aqui as pastilhas por par com a identificação da quilometragem que eu rodei com cada uma. Então aqui, nessa aqui, o primeiro par na traseira rodou 790.2 quilômetros. Aí olha só, como está a mola. Eu tirei antes da mola apresentar desgaste de... Aqui começou a pegar um pouquinho, mas está tudo tranquilo. Se você olhar aqui, já estava bem no limite. Olha como é que está a pastilha. E ela que originalmente é vermelhinha, olha aqui, pegando aqui na caixa, a pintura vai saindo. Mas essa pintura é a pintura à base de água, de acordo com a informação da fábrica. Então isso aqui não é problema. Realmente ela vai dar uma queimadinha e vai sair. Essa aqui, um pouquinho mais. É sempre normal, tá, pessoal? Ter uma pastilha que gasta mais que a do outro lado. Por isso que uma dica legal é você inverter depois de um certo tempo, elas gastarem por igual ou fazer o alinhamento do cáliper do freio. Segundo par na traseira, 1136 quilômetros. Olha aqui como é que ficou a molinha. A molinha também fica um pouquinho vermelhinha. A mesma coisa, dá aquela queimadinha na pastilha. E aí também, né? Já rodei mais com ela, já está com a carinha de mais detonada. Mas você pode ver o composto da pastilha. Depois, o primeiro par na dianteira rodou 758 quilômetros. Começando pela molinha também, ó. Essa aqui já não está tão, né? Com cara de queimadinha ou com um pouco da tinta vermelha. E essa aqui, se eu não me engano, eu troquei, eu virei ela, limpei também, ó. E aí ela está bem desgastada por igual. E o segundo par na dianteira, 959 quilômetros. Olha lá, também a mola está em super bom estado, né? Todas elas com essa pressãozinha aqui. Nenhuma delas cedeu, perdeu a pressão. Todas elas com a pressão bem igual aqui na mão, né? E como ficou essa aqui? Essa aqui ficou mais marcada aqui, né? E também com um desgaste bem por igual, apesar dessa aqui estar um pouquinho maiorzinha, né? Mas olha só como é que desgastou a pastilha por igual. Não perdeu o pedaço, né? Não caiu nada de errado. Não sei se vocês conseguem ver bem o estado das pastilhas aí. Vou virar aqui todas para vocês verem a parte de cima como é que ficou, né? E aí tem que levar em conta também a época do ano, se é inverno, se é verão. Tudo isso influencia na temperatura. Aí você pode estar pensando, pô, João, mas peraí. Pô, você rodou só isso com cada par? É pouco? É... Bom, vou virar a câmera aqui para explicar para vocês. Eu pedalo, todas as vezes que eu pedalo, eu saio sempre em direção montanhas. E aí, tipo, 90% das vezes, 95% das vezes, é sempre esse destino montanhas. E com isso, naturalmente, que a bicicleta sofre desgaste mais intenso, né? Nesse caso aqui de pastilha de freio que a gente está falando, são 5km de subida, com inclinação média de mais ou menos 12%. Tem momentos que chega até 15%. Então, depois de subir 5km, às vezes roda um pouco mais, lá pelas montanhas mesmo, também ainda não sobe e desce. E depois desce os 5km. E aí, roda um pouco mais no plano até chegar em casa. Com isso, força-se muito mais o sistema de freio. E as pastilhas, e o disco, e o fluido. Por isso que essa aqui é a durabilidade dessas pastilhas. Mas a informação legal de passar para vocês é, com a Shimano, com as pastilhas Shimano, que eu já rodei muito também, é a mesma coisa. Sempre tem uma variaçãozinha de quilometragem de uma para a outra. Porque, como eu falei, pega a chuva, não pega a chuva, pega a pista suja. Aí tem aquela fuligem de carro. Se for na floresta, você também não tem muita umidade. E acaba que existe mesmo essa variação do sistema. E você também pode estar com menos ou mais pressão no pneu. Isso pode demandar mais freio, menos freio. Ou então você está num dia inspirado, você desce mais rápido. Outro dia você desce batendo papo, e aí segura mais o freio. Então, também exige mais do freio. O freio esquenta mais, porque você acaba não tirando a mão do freio. Você desce batendo papo mais devagar o tempo todo. Eu faço isso. Faz parte da minha rotina. Então, é por isso que existe essa variação entre pastilha e outra. Mas como eu falei, taparem com pastilha Shimano. Beleza? Com relação à minha opinião. São pastilhas silenciosas. Não faz barulho. Freia bem. Modula bem. Então, estou bem contente com essas pastilhas. E posso recomendar elas para vocês com segurança. Sobre a acamação das pastilhas. A acamação é aquele desgaste inicial. Que faz com que, num momento que a pastilha ainda está zerinha. E ela ainda não atingiu o pico de frenagem dela. Então, eu acho que essa acamação dela é bem rápida. Ela já apresenta um assentamento no disco muito rápido. A pastilha tem ótimo desempenho. E depois que ela assenta bem no disco. Que ela acama bem no disco. Tranquilo. Aí a frenagem na ponta do dedo com muita segurança. Vamos lá no site agora dar uma olhada. E mostrar para vocês os preços. E alguns modelos. Para vocês conhecerem mais. Aqui no site da Brainstech. Já estou aqui na parte de pastilha de freio. Descendo aqui um pouquinho. Ali, pastilha, Brenstech, Magura, MT2, MT4. 53,80. Aí tem Shimano Deori. 53,80. Aqui também tem uma de SRAM Level. Avid Elixir. 53,80. A gente vai descendo um pouquinho aqui. Vamos ver quando muda. Aqui, SRAM Code. R, Guide. O par. 63,80. Descendo mais aqui um pouco. Aí a gente tem já, ó. Pastilha para Magura MT05, MT07. 91,80. Aqui também temos essa que eu já falei. De Ram Level. Aí temos aqui também Magura MT2, MT4. Kit com quatro pares. 107,60. Aqui também o mesmo preço. 63,80. 53,80. Aqui, ó. Essa aqui é bike elétrica e patinete. Olha aí, ó. 45,80. E aí vai descendo aqui e vai encontrando os modelos. Promax. 43,80. Fórmula. 53,80. Esse aqui é o ouro. E aqui também tem Spinpaco. Nossa, eu não conheço essa aqui. 43,80. Acho que eu esqueci de falar mais cedo no vídeo. Os discos... O disco que eu estou usando na minha bike são discos originais Shimano RT64. Que são os discos que vieram originais na bicicleta. Então, acho legal dar esse parâmetro. Porque existem modelos de disco que desgastam mais pastilha. Modelos de disco que desgastam menos. Essa equação de desgaste é bem complexa. E existe variação de uma bicicleta para outra. De um atleta para outra. De peso do ciclista. Peso da bicicleta. Como eu falei, se você anda muito em montanhas. Se você anda mais no plano. Tudo isso tem que ser levado em conta. Se você roda muito no plano. É claro que as pastilhas vão durar muito mais. Se você for um ciclista, um atleta lege. Vai durar mais ainda. Se você for uma pessoa pesada. Um sujeito pesado. Mais ou menos como eu. Que estou com uns 86, 87 quilos. E pedala muito nas montanhas. Não tem jeito. Vai desgastar sempre mais rápido. Bom. Mais uma vez. Pastilhas nacionais. E isso particularmente me deixa bastante orgulhoso. A gente não ficar dependendo de produtos importados. Mas tem gente que é mais fã de coisa importada. Fica a dica. Pastilha Brandstack. Está aqui o site. Dá uma olhada aí. Entra no site. Compra a pastilha. Buzina lá a galera da Brandstack. Fala. Via. Via pastilha. No vlog lá da Beca os Pedaços. Com o João. Me dá um desconto. Então tem que ficar atento. Porque os preços no site. São preços para compra online. E ainda tem frete. Se você comprar em uma loja. Vai ter o custo de mão de obra. O custo de instalação das pastilhas. Galera. A gente fica por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta. Curte. Compartilha. Muito obrigado pela audiência. Pelo carinho. Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri